Olá, Gaston. Não há com o que se preocupar. Coloquem o Gaston sobre a minha mesa, por favor. Mas que amiguinho legal. Vamos dar uma olhada em sua boca. Hum, dentes muito saudáveis. Puxa, você é muito boa com animais. Bem, eu sou veterinária. Ela é minha mãe. Vamos ver os olhos. Os olhos dele parecem gigantescos. Estou quase acabando. Só falta a temperatura. Temperatura normal. Está tudo muito, muito bem. Gaston, você é uma joaninha muito saudável. Aqui está um adesivo para um menino muito corajoso. Tchau, Gaston. Não precisará voltar aqui por um bom tempo. Muito bem, garoto valente. Mas por que o Ben está demorando tanto? Senhor Duende, faltam séculos para a hora de partirmos. Relaxe. Voltamos. Ah, já não era sem tempo, rapaz. Nós temos uma ótima notícia. Ele está saudável e em forma. E a doutora deu um adesivo para ele por ser um garoto muito corajoso. Ótimo. Agora, Ben, arrume as malas. Vamos sair de férias. Esqueceu? Ah, pai. Acabei de ter uma ideia muito boa. Sim? O Gaston pode viajar com a gente de férias. Ah, é? É uma ótima ideia. Não. Serão férias em família. Mas o Gaston é da família. Para onde vamos? Acho que não aceitam animais. Aceitam, sim. Mas o Gaston não vai e está decidido. Agora, pela milionésima vez, Ben, por favor, comece a fazer suas malas de viagem. Sim, papai. Obrigado. 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 Aqui está, Gaston. Um convite para a sua própria festa de aniversário. Gaston adora comer cartas. Então, você irá à sua festa, Gaston? Acho que isso quer dizer... Sim. Como estão indo os preparativos para a minha festa amanhã? Sua festa? Você não vai ter uma festa. Conheço seu pequeno plano. Que pequeno plano? Você disse para não planejarmos nada. É verdade. Eu disse. Boa noite, então. Boa noite. Ninguém aqui? Aposto que estão todos lá embaixo. Nenhum cartão de aniversário? Onde é que está todo mundo? É claro. Estão todos bem escondidos lá fora. Prontos para gritar Feliz Aniversário, Rei Tisto. Oh, não tem ninguém aqui. Eles devem ter feito a festa em outro lugar. Ah, acho que estou ouvindo uma festa. Melhor eu sair para descobrir onde é. Não será uma festa completa sem mim. O aniversariante... Todos estão aqui. Até o Tony, irmão do Gaston, com a Pan. E as pequenas joaninhas. Amber, Emerald e Kit. Feliz aniversário, Gaston. Aqui está seu presente. É um brinquedo te apertar. Olá. Me desculpe, o senhor possui convite? Não preciso disso. Eu sou o Rei Tisto. Rei Tisto. Rei Tisto. Não, seu nome não está aqui, amigo. O quê? Mas é minha festa. Não é não. Esta aqui é a festa de Gaston, a Joaninha. O quê? Mantenha a calma, amigo. Isso aqui é para ser o momento de descontra... Quem ia querer montar numa lesma? Crianças, vocês nunca devem ficar atrás de um caracol. Por que não? Ele pode te dar um belo coice, por isso... Oh, o Speed é um pouco genioso. Precisam conhecer seus caracóis. Estendam suas mãos para que eles possam cheirar. Olá, Bob. Os caracóis ficarão tímidos até os conhecerem melhor. Faça um carinho no casco da Bob. Calma, Bob. Não se preocupe. Muito bem. Agora ficaram amigas. Podemos montá-los agora? Primeiro, o trabalho a ser feito. Como desemporcalhar os estábulos. O que é desemporcalhar? Limpar o esterco dos caracóis. Esterco? Cada um pega um balde e uma pá. Vamos lá! Esterco de caracol é fedorento e esquisito. Esse é o espírito. Excelente! E agora todos devem lavar as mãos. Agora o embelezamento. O que é isso? Limpeza e cuidados. Cada um pega uma escova e pode dar uma boa escovada no casco. Vamos embelezar o espite. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Nós só queremos dar um brilho no seu casco. Oh, calma, rapaz. Esse aqui é meio invocado. Bom menino. Bob está muito bonita. Bob também. Vejam a mope. Está tão brilhosa. Excelente trabalho. Lindo! Muito bem. Certo? Vamos, pessoal. Vamos derrubar. Minha nossa, que carinheira. Podem levar. Boa tarde, majestade. Ah, sim. Continuem. Isso é tudo, pessoal. Podem ir embora. Papai, eles levaram todo o castelo daqui. Isso é um desastre. Essa não. É a mamãe. Posso dar uma olhadinha? Ah, só se você fechar os olhos. Oh, isso é legal. Igual aqueles programas na televisão. Posso abrir os olhos agora? Melhor não. Me avise quando puder. Ah, daqui a um mês. Ah! Para onde foi a nossa casa? Ah, bem... O que acha que os Marigolds vão dizer quando virem isso? Eles vão rir e rir e rir. Ah! Essa não. Os Marigolds chegaram. Olá, querida irmã. Oh, puxa. Puxa vida. Não está exatamente como esperávamos que ficasse. Eu não sei bem o que dizer. É que ainda não está terminado. Está fantástico. É incrível. Optamos por tetos altos. Vocês optaram por não ter teto algum. Ih, veja só o banheiro. Sim, completamente em plano, aberto. É tão audacioso. Ben, foi praticamente tudo ideia minha. Ei, Tiston, meu amigo. Você é um talentoso arquiteto. Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei, não. Não se preocupe, Ben. Eu vou ter muito cuidado. Opa, Holly! Agora eu estou grande. Desculpe, Ben. Foi apenas um acidente. Não podemos brincar juntos assim. Tudo bem. Vou ficar grande por mágica também. Legal. Agora nós dois somos grandes. Oh, quem é? Pessoas grandes, bem-vindo. Vamos nos esconder? Eu acho que não podemos. Estamos muito grandes. O que vamos fazer? Ah, é só Lucy. Olá, Lucy. Olá. Quem são vocês? Lucy, somos nós. Ben e Holly. É mesmo. Mas estão tão grandes. Eu fiz ficarmos grandes com um feitiço. Puxa, que legal. Estou aqui com as minhas amigas Kate e Yasmin. Querem conhecê-las? Mas pessoas grandes não podem saber sobre pessoas pequenas como nós. Mas eu sei sobre vocês. Você é especial. Não se preocupem. Parecem pessoas grandes. Elas não vão saber. Está bem. Mas não podemos contar a elas nenhum de nossos segredos de doentes e fadas. Olá. Esses são meus amigos Ben e Holly. Eu sou a Yasmin. E eu sou a Kate. Puxa, eu gostei da sua fantasia de fada. Obrigada. Onde vocês moram? Num castelo de fadas. Você mora mesmo num castelo? Holly. Ah, quero dizer, eu moro numa casa. Onde você mora, Ben? Eu moro numa árvore. Numa árvore? Ou melhor, num condomínio. Nós chamamos de árvore. Eu moro num condomínio também. Nós chamamos de condomínio. Hum, diz assim. Desçam estes degraus até o centro da Terra. No final, vocês verão dinossauros. Está escrito mesmo dinossauros? Não, eu inventei essa parte. Mas haverá dinossauros. Vocês vão ver. Ah. Nós já estamos chegando lá? Não, Holly. Temos que passar pelas raízes das plantas, pelo esgoto, pelas cavernas das aranhas gigantes. É um longo caminho até o centro da Terra. Então, quantos degraus nós teremos que descer? 48 milhões e mais alguns trilhões. Oh, não. Meus pés já estão super cansados. Por isso, eu mandei os anões instalarem o elevador. Portas abrindo. Segure firme, pessoal. O elevador desce bastante rápido. Portas fechando. Descendo. Minha barriga! Que divertido! Incrível! Centro da Terra. Portas abrindo. Chegamos ao centro da Terra. É uma caverna enorme. É cheia de árvores e cogumelos gigantes. É, como eu vi na televisão. Bem, só não tem uma coisa aqui. Dinossauros. Viu? A televisão está sempre certa. Mas agora que estamos aqui, como acharemos a Senhora Faderingueu? Gaston pode farechar o sapato da Senhora Faderingueu e encontrá-la. Brilhante, Ben. Ache a Senhora Faderingueu. Bom garoto, Gaston. Onde será que vamos achar a tribo perdida? Uma tribo perdida. Que bobagem. Uau! Vejam aquilo. Uma tribo perdida. Eu disse. Revolução! Duendes no poder! Abaixo o rei! É bem pior do que isso. Ele me sentenciou a... Tirar férias! Eu não acredito. Sabia que ficaria triste. Isso é maravilhoso. Nós nunca tiramos férias. Do que você está falando? Nós fomos para o litoral. Isso foi só por um dia. E já fomos à lua. Mas você me esqueceu aqui. Ah, sim. Muito bem. Vamos sair de férias, então. Viva! Este é o plano. Primeiro, pegamos um avião dos doentes e voamos para um lugar legal. Ai, que maravilha! Fazemos um lanche rápido? Sim. E aí, arrumamos tudo e voltamos para casa a tempo de fazer minhas entregas noturnas. Mas desse jeito não são férias. Agora preste atenção, senhor duende. Vai nos levar por pelo menos uma semana para um lugar quente e vai tratar de relaxar. Mas eu sou um duende e duendes não gostam de relaxar. Então vai ter que aprender. Vai ser divertido, senhor duende. Ai, tudo bem. Mas serão férias de duende. Portanto, nada de varinhas mágicas, Holly. Está bem, senhor duende. E sem bichos. Ah, pai! São as minhas férias e eu faço as regras. Desculpe, Gaston. Você vai ter que ficar aqui. Tchauzinho, Gaston. Vamos lá, pessoal. Vamos nos atrasar para as férias. Por favor, senhor duende. Tente se divertir. Tá legal. Vou tentar. Preparar para decolar? Sim! Vamos lá! Férias estamos, de férias estamos, e pra longe vamos, e pra longe vamos. Vamos, papai. Cante tão bem. É, devia estar aproveitando para relaxar. Não posso relaxar agora. Esse é o meu quarto. Podemos fazer um lanche à meia-noite. Sim, sempre tem um lanche à meia-noite nas festas de pijama. Essa é a lei. Puxa, estou cansada. Eu também. E eu? Ah, já é meia-noite? Não. Ainda faltam horas para meia-noite. Mas eu estou com muito sono. Nós temos que ficar acordados até meia-noite, ou não será um verdadeiro lanche à meia-noite. Minha nossa! Rex! O que você está fazendo aqui? Já está de manhã. Você pode voltar a ser grande a qualquer minuto. Saia! Saia! Rápido! Você está começando a crescer. Já para fora! Bem na hora. Poderia ter sido um desastre. Ai! Mas que tanto barulho é esse? Você nos acordou. Holly, cadê a Lucy? Shhh! Ela ainda está dormindo. O quê? Então acorde ela e tire ela do castelo. depressa! Antes que ela fique grande. Ah, sim! Esquecemos! Lucy! Lucy! Acorde! O que está havendo? Você está crescendo! Vamos sair logo daqui! Rápido! Todos para fora! Posso sentir o cheiro de café da manhã daqui! Alô? Rápido, majestade. Diga ao gnomo daí que é uma árvore de café da manhã na grande colina. Uuuu! E ainda dizem que café da manhã não dá em árvores. Oh! Puxa vida! Uma árvore com ovos, bacon, linguiças e torradas. A coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Olha! Eles vão se encontrar. E a correr para bem longe um do outro. Oh! Um gnomo! O que está fazendo aqui? Eu poderia lhe fazer a mesma pergunta. Então faça! O que você está fazendo aqui? Eu gosto de café da manhã. Gostaria de saber por quê? Não! Vou entender isso como um sim. É porque eu gosto de ovos fritos e linguiças e bacon e panquecas e... Você comeu tudo! Ora, se você não falasse pelos cotovelos, podia ter comido também. Tá bom! Eu vou andar 200 quilômetros para longe de você! E eu vou andar 2 mil quilômetros para longe de você! Funcionou! Os dois foram embora do pequeno reino! Mas que plano brilhante! Muito bem, Baba Plum! Obrigada, reitista! É, mas essa ideia foi minha, majestade! Não foi nada! Fui eu quem pensou em juntar os dois! Eu criei a árvore de café da manhã! Digamos, então, que a esperteza dos duendes e a magia das fadas salvaram o dia! Viva! Ela me ama! Ela não me ama! Ela me ama! Ela não me ama! Ela me ama! Os gnomos continuam aqui! Achamos que tinham ido para longe! Puxa! Tem sido um projeto secreto até agora! Eu chamo de Varinha Inteligente 3000! Nem eu estava sabendo sobre isso! Puxa! Obrigada, Duende Ancensábio! Ela é muito bonita! Você é minha melhor amiga! E ela fala... Eu te amo! Incrível! Fantástico! Isso não é tudo! Esta varinha tem uma qualidade muito especial que nenhuma outra varinha tem! Que qualidade especial? Você descobrirá logo, logo! Tenho que admitir! Não existe varinha melhor do que esta! O que ele quis dizer com isso? O que ele quer dizer sempre! Eu costumo perder interesse no meio da frase! Mal posso esperar para fazer mágica com a minha varinha inteligente 3000! Bom, vai ter que esperar até amanhã! Porque está quase na hora de dormir! Oh! Tchau, Holly! Tchau, Ben! Tchau, Gaston! Nos vemos amanhã! Bom dia, papai! Bom dia, Holly! Você é minha melhor amiga! Ah, a varinha nova! O que achou? Ela é incrível! Eu te amo! Boa notícia, Princesa Holly! Sua varinha já melhorou! O médico de varinhas estava certo! Ela só precisava descansar um pouco! Ah, que bom! Agora pode devolver a nova varinha ao Duende Ancião Sábio, se quiser! Ah, acho que prefiro ficar com ela algum tempo! Eu ainda nem consegui fazer mágica com ela! Ah, e o que vamos fazer com esta? Ah, acho que não preciso mais dela! Pode colocá-la com meus brinquedos de bebê! Tá bem! Pois bem, prontinho! A Holly tem uma varinha nova agora! E você ficou olhando enquanto elas fugiam à noite? Claro! Ah, está bem, vaqueiros! Vamos arrebanhar as galinhas! Voltem aqui, galinhas! Galinhas! Voltem! Babá, lembre-se! Nada de barulhos altos repentinos! Não queremos uma debandada de galinhas! Está bem! Você também não é exatamente silencioso! Duendes são bons em fazer silêncio! E são os duendes! Opa! As galinhas saíram em debandada! Pegaremos de jeito na passagem! Pegaremos de jeito na passagem? O que isso significa? Não faço ideia, mas sempre falam assim em filmes de cowboys! As galinhas estão indo direto para a aldeia das fadas! Galinhas engebandadas! Para que lado foi que as galinhas seguiram? Seguiram para aquelas bandas! Isso! É o que dizem em filmes de cowboy! Seguiram para aquelas bandas! É tão bom acordar com o canto de um passarinho! Minha nossa! O que essas galinhas estão fazendo aqui? Você disse que queria uma galinha, papai. Eu não esperava que você me levasse a sério. É o rei. É claro que o levamos muito a sério. O que elas estão fazendo com o meu jardim de flores? Devorando, majestade. Se quiser mesmo criar galinhas, precisa dizer adeus aos jardins floridos. Mas vai poder ter ovos no café da manhã todo dia. E não terá problema para acordar. Olha! O Barry achou as sereias! Sereias gostam de nadar, voceando a cantar. Seu cabelo está sempre bem... Mãe, elas cantam tão lindamente. Puxa! Um palácio de sereias! Deve ser aqui que a Oceana mora. Trajes de mergulho, pessoal! Calma, Barry. Somos amigos do seu irmão. Sim, eles estão comigo. E o seu irmão mora. Olá! Olá, sereias! Estamos procurando a Oceana. Ela está ali, muito triste. Oceana! Nós trouxemos seu espelho de volta. Ai, muito obrigada, de verdade. Mas por que está tão pequeno? Tivemos que encolhê-lo para ele caber no submarino. Não se preocupe. O feitiço vai acabar logo e ele ficará grande de novo. Aí está. Meu espelho. Muito obrigada a todos vocês. Foi um grande prazer. Olha só, foi muito interessante conhecer vocês, sereias. Mas nós temos que voltar para casa agora. Tchau, Oceana! Tchau, amigos! Tchau, Barry! Ah, sabe quando o espelho voltou a ser grande de repente? Isso vai acontecer comigo e com meu pai? Sim, e o mais legal é que ninguém sabe quando. O que significa que é melhor irmos embora. Não queremos que eles fiquem grandes dentro do submarino. Ai! Ai, eu estou crescendo! Também! Precisamos ir para a Terra! Velocidade máxima! Tchau! Volta pouco! Volta pouco! Tentem não crescer demais! Oh! Ali! Aquela é a abelha rainha. O resto da colmeia sempre a segue. Ótimo! Ela levou todas de volta para a colmeia. Todos podem relaxar. Tudo voltou ao normal. E agora, Ben e Holly, em que podemos ajudá-los? Nós viemos ver como as abelhas fazem o mel. Bem, vocês vieram ao lugar certo. Esta é a colmeia. E eu sou o zelador de abelhas. Precisamos de um pote de mel para o rei. Sem problema. Então, suponho que devemos entrar e pegar. Onde é a porta? Espere aí, Baba Plum. Não pode entrar desse jeito na colmeia. Há milhares de abelhas aí dentro. São milhares de ferrões. E elas não ficariam muito satisfeitas se tentássemos levar o mel delas. Então, o que faremos? Primeiro, fazemos as abelhas dormirem. Como? Bem, isso envolveria mágica. Mas achei que o senhor não gostasse de envolver mágica. Não gosto. Mas quando estou prestes a entrar numa colmeia de abelhas raivosas, não me importo de fugir às regras. Quem faz a mágica? Oh, qualquer fada pode fazer. Baba Plum, pode fazer um feitiço de dormir para mim? É pra já. Ah! Não, Baba. Não no Duende Ancião Sábio. Nas abelhas. Ah! Por que ele não disse logo o que queria? O que... O que... O que aconteceu? Está bem. Então, só para esclarecer. O senhor quer que eu faça as abelhas dormirem. Se não for incômodo, sim. Estão todas dormindo. Ótimo. Agora ficará bem mais cego. Esta primeira sala mostra coisas da Idade da Pedra. Oh! Muito tempo atrás, as pessoas grandes viviam em cavernas. Esses são os modelos de como as pessoas das cavernas deviam ser. Tem botões para apertar. As pessoas das cavernas tinham lâmpadas elétricas? Não! Isso é para mostrar como a fogueira deveria ser quando estava acesa. Aqui tem outro botão. Eles se mexem. Viu só, Retisto? As crianças estão se comportando muito bem. Comportando bem! Está realmente indo muito bem. As crianças nem sequer fizeram a Sra. a Foderingueu desaparecer ainda. Ainda. Idade da Pedra. Fechem seus olhos e imaginem como deveria ser essa época. Eu sempre tive muita vontade de saber como seria viver na Idade da Pedra. Abacadaba! Oh, céus. Estava bom demais para ser verdade. Tudo o que sobrou foram os sapatos dela. Daisy, Poppy, para onde mandaram a Sra. Foderingueu. Idade da Pedra. Eles mandaram ela de volta à Idade da Pedra. Vocês fizeram uma coisa muito feia. Tragam a Sra. Foderingueu de volta agora mesmo. Está bem. Pensando bem, vocês não vão querer saber como era viver na Idade da Pedra. Oh, meus sapatos. Como é bom calçá-los de novo. Muito bem. Próxima sala, Antigo Egito. Vejam, este é um modelo mostrando como uma pirâmide era construída. É bem pequena. Os antigos egípcios eram do tamanho de duendes e fadas? Não. Os antigos egípcios eram pessoas grandes. E as pirâmides são enormes. Eu não sou chamado de duende ancião sábio à toa. Ah, mas se a corda está aqui embaixo, como vamos conseguir subir? Não se preocupe. O grande sábio deve ter pensado nisso. Ele terá um brilhante plano. Ah, é... Isso é um pouco embaraçoso. Eu... Ah, é... Então, o grande sábio puxou a corda para baixo, mas esqueceu que precisamos dela para sair daqui. Sim, acho que foi isso. Sem problema. Vamos sair voando. Mas, mas... Nós, duendes, não sabemos voar. Ah, tudo bem. Vou fazer a corda voltar para o topo. Vamos lá, pessoal. Vamos embora. Duende ancião sábio, o senhor não vai subir tão bem? Nem pensar que eu vou subir por uma corda mágica. Como quiser. Pode ficar aí embaixo para sempre. Está bem. Está bem. Eu vou subir na corda mágica. Olá, pessoal. Ah, olá, senhora Faderingu. O que está fazendo por aqui? Eu vim o mais rápido que eu pude quando soube que Susan estava em perigo. Susan? Quem é Susan? Quem é Susan? Susan é a joaninha. Ah, aí está você. Esse é o Gaston. Ele não vai atender se chamá-lo de Susan. Susan, eu trouxe uma coisa para você comer. Pobre Susan. O que seria de você sem a minha comida? Tenho a impressão de que a Susan sobreviveria muito bem. Obrigada, menino duende. Ah, homem duende. Nós temos que achar o esconderijo secreto da Strawberry e pedir para ela parar com a neve. Em todo o pequeno reino está um frio com gelante. Inclusive aqui dentro. Sim. Meu papai está ficando gelado sentado no trono de gelo. Você não pode ver a Rainha da Luz do Sol, pelo menos? É tarde demais agora. Sou a Strawberry, Rainha do Gelo. O esconderijo da Strawberry deve ser por aqui em algum lugar. Precisamos procurar o lugar onde uma super vila Rainha do Gelo provavelmente viveria. Ah, como aquele? Puxa, um palácio de gelo gigante. Isso é melhor do que a Duende Caverna, com certeza. Não é não. Isso é só exibição. Não tão rápido, Strawberry Rainha do Gelo. O que o traz aqui, menino duende? Homem Duende! Eu vim aqui para deter você. Mas você não pode me deter. Eu sou a Rainha do Gelo. Que frio. Strawberry, os adultos não estão gostando nadinha de toda essa neve congelante, sabia? Opa, é mesmo? É. Estamos encrencados? Acho que não estamos encrencados. Contanto que essa brincadeira cabe. Está bem, eu venci? Não, os bonzinhos. Isso não é justo. Você está preso no gelo. Ah, está bem. Vocês venceram. Viva! Finalmente. Posso me livrar desse trono de gelo. Meu pompom estava ficando congelado. Quartos ficam entediados, então mudam de lugar. O banheiro uma vez ficou no telhado. Sim, foi engraçado. Mas como vou conseguir descer para a cozinha? É só pedir a escada para descer. Escada, pode descer. Deve dizer a palavra mágica. Que palavra mágica? Abracadabra? Não, por favor. Ah, por favor, pode descer. Obrigado. Certo. Vamos colocar essas roupas sujas dentro da máquina de lavar. E como é que eu ligo a máquina? É uma máquina de lavar mágica. Você tem que falar com ela. Está bem. Máquina de lavar, lave as roupas. Diga a palavra mágica. Ah, por favor. Não. Abracadabra. Abracadabra. Puxa, é mais difícil do que eu pensei que seria. Então, Ben, o que o Duende Ancião Sábio faz agora? Próximo da lista, a Escola de Duentes. Bom dia, crianças. Cadê o Duende Ancião Sábio? Hoje eu sou o Duende Ancião Sábio. Mágica sempre causa problemas. Então, qual é a lição de hoje? Nós estamos construindo um robô. Pode perguntar qualquer coisa a ele. Certo. Onde estou? Você está na lua. Não está certo, está? Tente falar mais alto. Está bem. Onde estou? Você está no fundo do mar. Esta é uma cadeira de madeira que eu fiz. Incrível. Parece uma cadeira normal. Pois é, mas aí eu me perguntei. Por que as cadeiras devem ter pernas se elas não podem andar? Aqui, garota. Ela pode andar. É isso mesmo. Ela não gosta de ficar parada. Não, esse é o problema com cadeiras que andam. E eu também ando fazendo jardinagem. Jardinagem. Parece relativamente seguro. Então, eu me perguntei. Por que uma tulipa deve ter folhas? Por que não mãos ou até pés? Então, lhe dei um cérebro. Mestre. E uma voz. Mestre. O que você acha da minha invenção, Cedric? Isso não é invenção. Isso é uma abominação. Papai, o que é uma abominação? Essa tulipa. Eu gosto dos meus hobbies. Sapos. Um dia eu me perguntei. Por que o sapo tem apenas dois olhos? Por que não dez ou vinte e três? Ah, já chega, querido. Eles não se importam com seus hobbies. Sim, eu me esqueci completamente. É a sua festa, querida. E eu preparei uma fantástica surpresa. Qual é a surpresa? Tenho até medo de pensar. Para o topo da torre. A vovó Tístolo adora observar as estrelas. Ah, sim. Estrelas são muito lindas. Então, eu me perguntei. Por que temos que olhar as estrelas aqui debaixo? Por que não lá de cima, no céu? Puxa, a torre se transformou em um foguete. Bom trabalho, gente. Continue assim. Olá. Eu quero falar com o chefe daqui. Ele... Um minuto. Oi, gente. Podem diminuir um segundo, por favor. Certo. O que dizia? Eu quero falar com o chefe. Eu sou o chefe. Você tem horário marcado? Ele não precisa disso. Ele é o rei. Um rei não precisa marcar horário. Nem mesmo no cabeleireiro? O papai não tem cabelo nenhum. Ele é careca. Bem, isso não é culpa nossa. Olha, queremos reclamar sobre o barulho. Que barulho? O barulho aqui da mina. Não estou ouvindo nada. Esse barulho. Olha aqui. Eu sou o rei. E estou ordenando que vocês parem com a escavação. Sei. Mas o negócio é que... Você só é rei acima do solo. Apenas na superfície. Abaixo disso, eu que mando. Mas... Nós não podemos parar de cavar. É isso que fazemos. Não vamos parar enquanto não acharmos ouro, diamantes e pedras preciosas. Eu tive uma ideia. A Baba Plum pode fazer aparecer ouro, diamantes e pedras preciosas. Bem pensado, Rolly. Prontinho. Problema resolvido. Agora, por favor, parem de cavar. Mas também posso criar isso por mágica. Qual é a graça disso? É preciso cavar para achar. Agora, se não se importam, alguns de nós têm trabalho a fazer. Vamos, pessoal. Continuem cavando. Isso não deu muito certo. Vamos sair daqui e arquitetar outro plano. Se ninguém quer esse tesouro, posso ficar com ele? Sim, sim. Pode levar. O que está acontecendo? Por que estamos flutuando? Não existe gravidade no espaço. Nada para nos segurar no chão. Ah, foi mal. Eu esqueci de ligar o motor de gravidade da nave. Vejam só todas essas luzes cintilantes. Com vocês, a maravilhosa ciência de uma raça alienígena. Onde fica o banheiro? Nós não precisamos ir ao banheiro. Impressionante. Seres tão avançados que deixaram de ter necessidade de ir ao banheiro. Não tem banheiro? Mas e se eu quiser... Devia ter ido antes de decolarmos. Talvez tenha algum banheiro na praia. Existe praia no Planeta Bong. Planeta Bong é só praia. Uau, só praia. É, é muito quente e ensolarado. Alguém aí está a fim de fazer um lanchinho? Sim, por favor. Esta máquina pode fazer qualquer comida ou bebida que quiserem. Ela faz suco de laranja? Sim. Hum, delicioso. Ela pode fazer um sanduíche de banana, geleia e manteiga de amendoim? Claro. Incrível. Ela faz gelatina? Não. Ela pode fazer qualquer coisa em todo o universo. Menos gelatina. O que é uma pena, porque eu adoro gelatina. Gelatina? Eu posso fazer isso. Tá, tá. O que foi? Um pouquinho de gelatina nunca fez mal a ninguém. Gelatina mágica, por favor. Ah, essa taça é muito pequena. Eu gostaria de muita gelatina. Está bem. Gelatina mágica. Muita, muita, muita. Ah, chefe de gelatina. Olha só todas essas guloseimas da festa. E olha só o bolo de aniversário. O Gaston vai comer o bolo todo. Não, Gaston. Garoto levado. Isso é pro final. Não. Vamos lá, pessoal. É hora da festa. Que tal nós começarmos com um pouquinho de música? Eu queria poder dançar com as crianças grandes. Nós prometemos ficar fora de vista. Não consigo resistir. Eu tenho que dançar. Não, Barnaby. Volte aqui. Dança, dança, dança. Agora todo mundo vai vê-lo. Brincadeira de estátua. Então, quando a música parar, todo mundo vira estátua. Kate, se mexeu. Eu quase pisei nesse brinquedo. Olha só, tia. Eu vou colocar esse brinquedo bem aqui, junto com o resto dos brinquedos. O que está fazendo, Barnaby? Desculpa, mãe da Lucy. Barnaby, a gente não pode sair daqui. Mas eu gosto muito de dançar. Agora o pai da Lucy fará pra vocês alguns truques de mágica. Viva! Legal, eu amo mágica. Não vai ser mágica de verdade. Apenas truques de mágica. O que são truques de mágica? Você vai ver. Olá, sejam bem-vindos ao show de mágica. Viu só? Isso é um truque de mágica. É uma varinha de brinquedo. Isso foi muito bom. Meu pai praticou bastante. Oi, Barba Vermelha. Olá, Ben e Holly. E olá, minha rosa primorosa. Conheça um velho companheiro meu, Capitão Squid. Ao seu dispor, minha flor. Estávamos aqui falando a respeito de quem é o melhor pirata. O que faz um pirata ser melhor? Olha, o melhor pirata é mais esperto em esconder seus tesouros. Meu tesouro está muito melhor escondido. Esse é o meu mapa. Mas somente eu posso ler e compreendê-lo. Até uma criança lê isso. Ele está enterrado perto da árvore dos doentes. Meu mapa do tesouro é melhor do que esse. Oh, esse parece ser bem difícil. O tesouro está no fundo da água, mas bem à vista de todos. Guardado por uma sereia e um monstro marinho dourado com escamas super brilhantes. Bom, é melhor eu ir. Eu tenho coisas de piratas para fazer. Foi bom te ver, Capitão Squid. Também gostei. Tudo de bom, Capitão Barba Vermelha. Vejam, o Capitão Squid esqueceu o mapa. Corra atrás dele e devolva. Não, é tarde demais. Ele já foi. Ainda podemos alcançá-lo. Capitão Squid, espere. Me dê esse mapa aqui. Eu vou voar atrás dele. Pode para que todas abraça, pessoal. É o seguinte, vou ficar com este mapa e guardá-lo até ele voltar. O senhor pretende caçar o tesouro do Capitão Squid? Oh, não. Isso iria contra a palavra de pirata. O que é palavra de pirata? Um pirata não pode sair à procura do tesouro de outro pirata. E este mapa é muito complicado para você. O quê? Eu poderia seguir este mapa até dormindo. Eu vou provar. Mas e quanto à sua palavra de pirata? Sim, o problema é que os piratas não têm muita palavra, na verdade. Afinal, são piratas. E também eu só quero conferir se esse tesouro do Capitão Squid está bem escondido. É isso. Au, a boca dele ficou grudada. Ah, mas que coisa horrível. Você achou o meu bolo de chocolate muito grudento. Não achou? Você não gostou? Não, não. Claro que gostei, querida. Está incrível. Que bom. Prove o biscoito de gengibre. Molhe no seu café. Assim ele fica macio e gostoso. Ah, o café escorreu por ele. Está completamente seco. Morda um pedaço. Sabe, talvez eu guarde este aqui para mais tarde também. Muito bem. Eu não posso ficar de papo por aqui, porque tenho muitos bolos para fazer. Bolo de frutas petrificado, chocolate super crudento e biscoito de gengibre à prova d'água. Nós vamos ter que alertar o pequeno reino inteiro. A rainha está fazendo bolos. A rainha está fazendo bolos. Oh, não. Não posso comer um daqueles bolos de novo. Ninguém consegue sobreviver a eles. Olá. Hora do bolo, pessoal. Mas, mas, não precisava ter se dado ao trabalho, majestade. Já temos muitos bolos aqui. Vocês não querem meus bolos? Oh, sim. Nós queremos. Vocês acham que são horríveis, não é isso? Claro que não. Que bom, então. Vou colocá-los aqui. Isso deve levantar muito dinheiro para consertar a escola, senhora Fig. Muito obrigada, majestade. Devia ter usado mágica para consertar a escola. Teria sido menos perigoso. Fiquem longe dos bolos. Ninguém deve comê-los. Ah, bolos. Espere. Ah, mas que espécie de bolo é este? É bolo de frutas. A rainha tista ou quem fez? Oh, a rainha está fazendo bolo de novo. Onde está a cama? Você dorme no chão. É a cama natural. Bem aconchegante. Mas nós podemos dormir na barraca castelo. Ainda não entendeu. Vocês, raposinhos, querem uma aventura de verdade? Sim! Ótimo. Para aprender a sobreviver na natureza, é preciso estar na natureza. Como no topo de uma montanha. O quê? Corujona, leve-nos por mágica para o topo de uma montanha. Certo. Abra cadabra! Puxa, estamos no topo de uma montanha de verdade. Fantástico. Agora, como vamos voltar para casa? Fácil. Num passe de mágica. Digamos que não esteja com sua varinha. Então, eu vou ligar para alguém. Sem telefone também. Alô? Mas assim vai ficar muito, muito difícil ir para casa. Exatamente. Mas quando chegar em casa, terá conquistado seu emblema de aventura. Então, o que fazemos primeiro? Podemos começar descobrindo em que montanha estamos. Ótimo, Ben. É exatamente o que devemos fazer. Corujona, para que montanha a senhora nos trouxe? Nem imagino. O quê? Você só disse uma montanha. Não sei diferenciar uma montanha de outra. Bom, isso explica um pouco as coisas. Por quê? Porque não sabemos nem em que país estamos. Oh. Talvez possa nos fazer voltar para casa e começaremos de novo. Não posso. Você jogou minha varinha lá embaixo. Oh, pois é. Vamos ligar para alguém. Mas o senhor jogou o telefone da Corujona lá embaixo também. Oh, sim. É verdade. Você queria que ficássemos perdidos e agora estamos. Satisfeito? Tenho certeza que o senhor doente não nos mandaria para o topo de uma montanha se ele não soubesse como nos levar para a nossa casa. Obrigado, Strobel. O grande líder do Planeta Bong está aqui para celebrar esta união especial de pessoas. Olá. Ele é pequeno. Sim, no Planeta Bong, quanto mais velhos, menores ficamos. Olá. Quem disse isso? Ele está aqui embaixo, papai. Ah, oi. Olá. Diga oi, pessoal. O grande líder está muito velhinho. Portanto, é uma grande honra para vocês conhecê-lo. Diga oi, Gaston. Olá. O Gaston engoliu o grande líder alien. Gaston levado. Cuspa o grande líder agora. Sinto muitíssimo. Ele não é adestrado, na verdade. É, eu vi. Como convidados especiais, nós iremos agora recebê-los com uma canção. Ai, que barulho terrível. Quando é que eles vão começar a tocar a música? E esse é o nosso lindo hino nacional. É lindo, nunca ouviu nada igual. Zairos, por que vocês vivem no subsolo? No passado, o Planeta Bong era coberto de plantas. Em toda a parte era verde e muito lindo. E éramos muito felizes. Aí, as plantas começaram a secar e morrer. E ficou quente demais para vivermos na superfície. Então, vamos morar no subsolo. Todo mundo mora no subsolo? Sim. Até nossos animaizinhos. Animaizinhos? Uou! Um monstro alienígena! Não se preocupem. É apenas o Flober Guggo Toots Plog. É de estimação, tá? Ah, o Flober Guggo Toots Plog é tão fofinho. As gêmeas fugiram. Estão sozinhas na floresta. Soar o alarme de Daisy e Poppy. Vocês estão fazendo uma confusão por nada. Ah, é? As gêmeas estão lá em algum lugar. E estão com sua varinha. E outros feitiços ensinou a elas. Ah, eu mencionei alguma coisa sobre árvores que andam. Árvore vai andar. Árvore vai andar. Papai, as árvores estão andando em direção ao pequeno castelo. Não quero ouvir isso. Parece até um pesadelo. Eu suponho que seja culpa sua, Baba Plum. Não, foi a vovó Tistel. Olá, gente! Vovó Tistel, eu já devia saber. Ora, quanto tempo, Cedric? Nem tanto assim, Millicent. Você sempre gostou de arranjar confusões. Sim, mamãe. Você começou isso. Agora você vai ter que resolver. Está bem, você é quem manda. Eu só acho que crianças devem se divertir. Só isso. Existe diversão boa e diversão ruim. Isso é diversão ruim. Puxa vida, Daisy e Poppy estão muito longe de casa. Coelho! Ovinho! Sapinho! Ah, Daisy e Poppy estão ficando pirudas. Nem outras. Eu sou uma banana. Ah, queridas, aí estão vocês. Vejo quem andam fazendo incríveis mágicas. Estou ouvindo passos no chão. Vem vindo alguém! Viva! 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 Aí vem ele. Vamos começar a música. Olá, gente. Ah! O que é novo? Boa noite. Saia do caminho. Nós estamos esperando uma pessoa muito importante. É mesmo? E quem é a pessoa? O Rei Leopold. Sou eu. Ah, você? Você é o Rei Leopold? Você é um rei de verdade? Oh, sim. E onde está a sua coroa? Eu guardo embaixo do meu gorro. Mas por que nunca disse isso? Oh, eu não gosto de ficar falando sobre isso. Não gosta de ficar falando sobre isso? Você nos enviou uma carta toda florida pedindo um banquete. Sim. Bem, quando apareço sem avisar, as pessoas geralmente me mandam embora do lugar. Mas quando mando uma carta como o Rei Leopold, eu ganho uma grande recepção e um jantar. Funciona da primeira vez, pelo menos. Posso comer essa torta? Sim, acho que pode. Muito boa. Eu sei de uma coisa sobre tortas. Vocês querem ouvir? Não! Vou aceitar isso como um sim. As tortas nunca são achadas na natureza. Elas precisam ser feitas por uma pessoa. Oh, tanto trabalho e o Rei Leopold, na verdade, é o gnomo. É, isso é absurdo. Mas ele é o rei. E todos vocês estavam tão empolgados por causa de uma pessoa muito importante que viria. O papai está certo. É, devemos dar as boas-vindas ao Rei Leopold. Hoje, nós vamos aprender sobre as maravilhosas coisas da natureza, como o Fluffy, nosso hamster. Quem sabe que tipo de animal é o Fluffy? Um hamster. Isso, mas que tipo de animal é um hamster? Ah, é um mamífero. Ele é um mamífero? Sim, muito bem, Lucy. O nome certo dele é Mesocrysetus auratus. O nome certo dele é Mesocrysetus auratus. Puxa vida! Acho melhor chamarmos apenas de Fluffy. Ah, não! Gaston sentiu o cheiro das bananas. Ele adora banana. Gaston! Aqui, garoto! Para! Volta aqui! A natureza está ao nosso redor. Como esta linda criaturinha. Alguém sabe dizer como ela se chama? Gaston, ele é um garoto. Muito engraçado, Lucy. Isso aí é uma joaninha? Sim, ela é uma espécie de inseto. Quem sabe o que ela come? Gaston gosta de tortas. E macarrão à bolonhesa. Tortas e macarrão à bolonhesa! Não! Joaninhas gostam de se alimentar de pulgões. Vamos guardar a joaninha neste pote. Ah, não! O Gaston está preso. Nós vamos soltá-la? Mais tarde. Espero que o Gaston fique bem. Não se preocupe. Eu vou tirá-lo desse pote. Mas você será vista! Fique tranquilo, Ben. Terei muito cuidado. Tia Cookie, tem uma fada andando pela minha mesa. Tem uma fada? Então vamos olhar. Babá! A professora vem vindo! Fija que é um brinquedo! Ah, sim, sou um brinquedo. Ah, uma pequena fada madrinha. De quem é esse brinquedo? Ah, é meu. Lembram qual é a regra aqui? Sem brinquedos na aula! Isso mesmo. Eu vou deixar a boneca na minha gaveta e poderá pegá-la de volta no final da aula. Está bem? Sim, Tia Cookie. Eu não participo de uma competição de bruxas há muitos anos. O que acontece em uma competição de bruxas? Tem a disputa de feitiço, montaria de vassoura e concurso de doce. Bom, seu doce está cheirando muito bem. Viu? Eu perdi o jeito. Doce de bruxa tem que ser alguma coisa terrível. Pode deixar. Com a nossa ajuda, ele vai ficar terrível. E se a senhora colocasse... Ah, gosma de lesma? Gosma de lesma? Sim, pode dar certo. E também... Caca de minhoca. Sim, deixaria o sabor péssimo. Viu só? Você pode vencer. Agora vamos treinar para a montaria de vassoura. Eu não montei minha vassoura há anos. Ela já esqueceu todo o treinamento. Aqui, garota. Coisa linda. Vem aqui, sua magucela levada. Oh, céus. Vamos tentar os feitiços. Dona bruxa, a senhora fazia os feitiços mais rápidos do oeste. Muito bem, dona bruxa. Transforme essas latas em sapos. Estou tentando. Mas não consigo mais fazer. Infelizmente, ela já era. Já era? Ela não consegue nem transformar a lata em sapo. Pode ter sido boa em mágica um dia, mas agora ela está bem enferrujada. Enferrujada? Eu mostro a você. Ah, dona bruxa! Transformou a babá em um sapo. É porque a babá me deixou irritada. Se fizer mágicas como essa na competição, vai se dar bem. Então é só a senhora lembrar de ficar brava com a bruxa Wendy. Mas ela é tão simpática e legal. Mas e a sua única chance de vencer? Certo. Eu vou tentar ficar brava. Ah, preciso avisar a senhora do Andy. E então, o senhor Trevelyon disse... Aqui está o grande segredo que devo lhe contar. A pessoa que eu realmente amo é... Alô, é melhor ser importante. Sim, não se assuste, mas tem alguma coisa nadando em sua direção. Ah, é? Que tipo de alguma coisa? Ah, alguma coisa que na verdade é um polvo gigante faminto com oito pernas. É, eu estou vendo. O que devo fazer? Poderia dizer a ele para não engolir meu barco? Escute aqui, Sr. Polvo. Este barco não é uma refeição, entendeu? O que está acontecendo? O polvo parece estar engolindo seu barco. Rápido, para a superfície. Polvo desobediente. Pare já com isso. Pare agora mesmo. Ah, meu barco engolido. Eu disse que isso ia acontecer. Não, você disse que seu barco seria engolido pelo malvado Barry. Mas ele foi engolido por um polvo gigante. É um desastre. Não se preocupe. Eu disse que assumiria a responsabilidade e vou. É isso. Assuma a responsabilidade. Ótimo. Bom, detesto pedir, mas babá plam. Pode fazer surgir um barco para voltarmos para casa? Não. Por que não? Porque você disse blá, 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 nada de mágica. E tirou a varinha de mim. Não se lembra? Oh, sim. É verdade. Então, estamos perdidos aqui. Não. Acabei de ter uma brilhante ideia de senhor doente. Eu vou fazer uma jangada com os destroços. E nós vamos ajudá-lo. Sim, pai. Vamos amarrar todas as partes com uma corda. Pronto. Terminei. Eu apresento Bunch 3. O que é um Bunch 3? Este barco. Bunch 2 era mais bonito. Tchau.